Lá em Rio Preto, a Secretaria Municipal de Cultura preparou, gente, um mês de programação especial dedicado à cultura negra, que o Dia da Consciência Negra será comemorado no próximo dia 20 de novembro. Então vamos voltar a falar com ela ao vivo, Joyce Cremonese. Joyce, quais são algumas dessas atividades? Conta pra gente. Boa tarde novamente, Jéssica. A programação está bem diversificada, viu? Conta com apresentações musicais, sarau, tem poema, bate-papo. Eu vou conversar com o Jorge Vermelho, que é assessor da Secretaria de Cultura. Bom, Jorge, é uma programação extensa, são 16 locais diferentes espalhados por toda a cidade, né? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos. Exatamente, a Prefeitura preparou uma grande programação em valorização da cultura negra. São mais de 30 atrações, entre ações formativas e apresentações, e que estarão espalhadas até o dia 9 de dezembro por toda a cidade. Tá ok, Jorge. Obrigada pelas informações. Eu vou conversar também com o Taroba, que é o coordenador do Cafundó, que é o primeiro local aí que está abrindo toda essa programação. Começa a partir das 4 horas. Conta pra gente um pouquinho o que o pessoal veio conferir aqui hoje. É, começa às 16 horas hoje, aqui no Espaço Cultural Cafundó. E aí nós trouxemos o Sarau Protesto de Franca com o Carlos Assunção, essa maravilha. Vai ter discotecagem, vai ter o Naimó a partir do alto, vai ter dança, bate-papo, celebração geral aqui no Espaço Cafundó hoje. Toda a comunidade está convidada. Toda a comunidade está convidada, vamos chegar, vamos somar, vamos celebrar esse momento lindo. Tamo junto e misturado, família! Ok, obrigada Taroba. Lembrando que a programação vai até o dia 9 de dezembro, Jéssica. Bacana demais, obrigada, viu Joyce?